Levantamento aponta que políticos de diferentes estados possuem terras em regiões de assentamento da reforma agrária. Ao todo são 895 imóveis. Vamos acompanhar. Quase 900 candidatos a prefeito, vice ou vereador declararam possuir terras de assentamento agrário, de acordo com o levantamento do Observatório de Olho nos Ruralistas. Mas isso não quer dizer que são camponeses disputando eleições. Na maior parte, são ricos que compraram lotes e usam a terra para consolidar o poder político e econômico, além de promover a destruição ambiental. São pessoas que estão explorando trabalho escravo, estão fazendo grilagem de terra, são grandes responsáveis por desmatamento, com multas milionárias. Parte expressiva dessas terras fica na região norte, além do Mato Grosso e Maranhão. A pesquisa do Observatório mostra que a venda e a reconcentração de terras de assentamentos indicam uma reforma agrária mal feita. Em 2017, o governo Temer mudou a titulação das terras da reforma agrária. Antes, só era permitida a venda do lote depois de 10 anos de permanência. Agora pode ser feita imediatamente após a titulação. Isso facilita a reconcentração de terra pelos ricos. A gente vem percebendo um processo de aquisição cada vez mais intenso de terras por conta dessas políticas de regularização que facilitaram esse processo e, ao mesmo tempo, um movimento de ampliação das possibilidades de regularização sem que haja nenhum tipo de preocupação com respeito aos critérios da reforma agrária e da necessidade e privilégio dessa política no âmbito do Estado, que é colocado pela própria Constituição. Para que os assentados não desistam da terra e nem possam vender os lotes, é preciso mudar a forma de cuidar da reforma agrária. Nada justifica a venda de lotes de terra da reforma agrária. Nós somos contrários, inclusive, a essa venda em qualquer tipo de negociação. Por isso que nós temos, ao longo da nossa história, inclusive o entendimento que a terra é algo que a gente conquista com luta, com organização. É papel do Estado fazer com que essas terras sejam desapropriadas, com que a estrutura fundiária do Brasil possa ser modificada, garantindo que aqueles que precisam de terra, aqueles que têm a terra como meio de vida, possam ter acesso a ele, mas é necessário também ter uma série de medidas que o Estado também tem que fazer. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! A CIDADE NO BRASIL